Transcrição e Legendas Pedro Negri Pode ser às nove e cinquenta e nove em ponto. Esteja pronta. Eu não quero nenhum minuto de atraso. Pode deixar, né? A gente não vai se atrasar. Confia em mim. O lugar é super legal. Cuidado! Seu idiota! Tá bom, você calma. Eu tô calmo desde antes de você nascer. Ai! É a mãe camela. Tá agitada. Reconhece ele? Abu Fahad Ahmad Aywi Swass. Ele é um poeta famoso. Mas eu tô escrevendo um poema excelente. Sucesso garantido. Eu me esforcei muito nele. Quem é você? Não, quem é você? Essa é minha casa. O que é isso, cara? É fogo. Não tá vendo, não? Para! Escuta, amor. A gente vai te pegar mais cedo ou mais tarde. É sério, você não vai achar ninguém no deserto. Me despa! Meu Deus. Eu tenho uma pergunta. Por que falam que camelos são rancorosos? Você tá com medo? Caramba!